Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Opa, estamos ao vivo aqui no YouTube em mais uma aula exclusiva do senhortanquinho e dessa vez temos um convidado especial, que é o Batata Sando. Tudo bem com você, Gui? E tudo bem com você, Pedro, do Batata Sando? Opa, comigo tudo ótimo. Tudo bem, Pedro? Opa, tudo ótimo, tudo ótimo. Confesso que eu estou meio cansado, até um pouco suado, acabei de chegar de uma caminhada longa, mas eu estou inteiro aqui, bora para a live. Excelente, excelente. Perfeito. Pessoal, eu vou explicar aqui como que vai funcionar mais ou menos e aí depois a gente já vai começar o conteúdo, beleza? Então... É, eu acho que a gente pode... o pessoal está ouvindo direitinho a gente, será? Está tudo certo? Eu vou confirmar aí. Estão ouvindo a gente direitinho? O áudio está bom? A imagem está boa? Mandem aí. Podem ir mandando as confirmações enquanto o Guilherme vai explicando como é que vai funcionar a nossa aula de hoje. Isso aí, pessoal. Então, hoje a gente trouxe o Pedro, que é o fundador do Batata Sando. O Pedro tem um canal do YouTube chamado Batata Sando, que tem mais de 150 mil inscritos e a especialidade dele são receitas low carb e cetogênicas. Então, tem tudo a ver com a live de hoje, em que a gente vai responder perguntas das que a gente mais recebe sobre receitas e sobre dieta cetogênica. Como, quando, onde, por quê? Quais receitas são melhores, são piores? O que pode, o que não pode? Quanto comer? É liberado? O que não é? Então, para organizar melhor a distribuição do conteúdo aqui, a gente organizou em três partes essa live. Primeiro, a gente já tinha separado algumas receitas. Aliás, olha só, estou com receita na cabeça. Primeiro, a gente separou algumas perguntas já, tanto que a gente recebeu aí nos e-mails e tal, quanto dos nossos alunos do programa Guia de Dieta Cetogênica. Então, a gente vai começar abordando essas perguntinhas aí que o pessoal sempre faz. Depois, vai ter um rápido momento em que a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre o Guia de Dieta Cetogênica, que é um programa aí que está com as vagas abertas, até amanhã, com vários bônus. E aí, depois dessa explicação, que é para você poder saber se o programa é adequado para você ou não, aí o Pedro vai responder as perguntas da galera, que a gente também pode responder, se você tiver alguma dúvida para a gente. Então, vale a pena você ficar até o final para você poder fazer as perguntas diretamente e a gente tirar as suas dúvidas ao vivo. Está certo? Acho que o pessoal escutou a gente bem, né? Então, vou aproveitar para dar boa noite para quem está entrando. A Mariana, a Luciana, a Vivian, a Flávia Paula, a Lindy Nalva. Muito boa noite para todo mundo. A Tatiana, a Maura Silva, Cozinha de Pedra. Pô, que legal ver que já está com um monte de gente. A gente acabou de começar e todo mundo que for entrando já vai deixando o seu like aqui para mostrar que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando, que vocês estão acompanhando. E, como o Gui falou, deixem as perguntas mais para o final da aula, porque é quando a gente vai começar a responder. Então, se vocês mandarem as perguntas agora, vai ficar uma confusão para depois a gente voltar e ler tudo de novo, um monte de perguntas no meio de gente dando boa noite. Então, é melhor guardar as perguntas para a hora que a gente abrir para a pergunta. Que, assim, vai ficar mais organizado para a gente e a gente garante que não vai deixar passar a sua pergunta sem a gente ver. Excelente. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode começar direto para o conteúdo, porque tem bastante coisa legal para tratar. E o Pedro, sendo especialista em receitas, a gente quis trazer justamente esse tópico aqui. Pedro, você faz muita receita lá no Batata Sano, né? Tem, inclusive, receitas maravilhosas, que a gente até já testou algumas, já publicou algumas receitas de pão, de pizza, suas no nosso site, porque a gente faz coletânea das melhores receitas da internet. Então, várias vezes as suas entraram. E como que é a sua alimentação? Ela é a base de receitas? A receitinha é todas as refeições? Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que é meio protocolo, até. Não tem como participar de uma live com vocês, sem agradecer o convite e a oportunidade. E o segundo ponto é agradecer também o especialista, né? Realmente é algo que eu trabalho bastante nos últimos cinco anos. Se eu não me engano, eu comecei o canal em 2015. Então, esse ano completou cinco anos. É algo que todas as semanas, né? Aí, postando receita. Confesso que, de vez em quando, eu pulo aí uma semana sem receita. Mas a gente está sempre aí na luta para conseguir sempre melhorar e publicar conteúdo de qualidade aí para os mais de 150 mil seguidores. Agora, rapidinho, vamos para a pergunta. Você falou sobre receita, né? Eu acho legal frisar que as receitas low carb, elas não são a base da minha alimentação. É bem difícil eu fazer uma receita que não seja para o canal, para ser sincero. Porque uma receita é diferente. É claro que, por exemplo, hoje eu acho que minha janta, eu vou modelar alguns hambúrgueres e fazer hambúrguer com queijo em cima. É algo que é uma receita, né? Porque eu vou temperar, mexer com a carne. Mas não vai farinha de apentos, não vai adoçante, não vai óleo de coco, manteiga, enfim. Enfim, é comida de verdade, né? Comida de verdade simples, que eu, como eu gosto de cozinhar, eu vou fazer um pouquinho mais elaborado. Eu vou fazer um hambúrguer, eu vou jogar queijo por cima e tal. Mas se quisesse também só jogar carne moída na panela e comer, também dá para fazer. Então, é comida de verdade mesmo, comida simples. Eu, cada vez mais, tento inserir as receitas, quando eu vou fazer, no final de semana. Porque eu vejo duas vantagens, né? Em colocar receitinha low carb no final de semana. A primeira é que, até uns seis meses, um ano, um ano e meio, eu não sei quando. Mas eu costumava, de lei, basicamente, sair da dieta no final de semana. E as receitinhas possibilitam que eu coma coisas diferentes sem sair da dieta. Para ser mais específico, no domingo passado, eu fiz um pão low carb delicioso. Quem me acompanha no Instagram viu um pão de forma. Receita, inclusive, parecida com a de vocês, que fica muito gostosa. E deixa eu pensar, eu acho que foi na semana retrasada, no sábado, eu fiz uma pizza low carb. Então, sábado era um dia onde eu, normalmente, comeria uma pizza tradicional. Mas eu optei pela low carb, que eu vejo como tão gostosa quanto. É legal porque eu testo receitas, que vão sair no canal. E é legal também porque eu consigo manter a dieta, né? Eu tomo ali um vinhozinho, a pizza low carb, fiz algo diferente, que não saiu da dieta low carb. E no dia seguinte, eu não vou lá me pesar com dois quilos a mais de inchaço e com a rinite atacada por conta do glúteo. Enfim, é um modo como eu consigo variar, comer coisas diferentes, sem furar a dieta, né? Eu me mantendo no estilo de vida low carb e saudável. Eu acho que é esse o jeito que eu encaro as receitas low carb hoje em dia, em 2020. Certo. E você falou, então, que as receitas low carb, a maioria delas, não é pra ser a base da alimentação, né? Por exemplo, um pão, por exemplo, uma mousse. Mas você também falou que você gosta de fazer as receitas low carb porque elas te possibilitam comer uma coisa diferente sem sair da dieta. Então, são duas perguntas, na verdade. Qual a vantagem das receitas low carb e qual a desvantagem das receitas low carb? Ou seja, por que elas não devem ser a base da alimentação e por que elas são melhores que as receitas tradicionais de pão, de mousse, de doces, enfim, de pizza? Vamos lá. Agora, nessa última fala minha, eu esqueci até que ontem eu gravei vídeo pro canal. E, no caso, ontem eu fiz cookie de micro-ondas low carb. E eu já vou, eu tô puxando isso pra falar da desvantagem da receitinha. E eu me considero bem controlado com a alimentação. É difícil eu me descontrolar, comer demais, enfim. Eu, 90% do sempre, me considero bem controlado. Porém, esse cookie ficou tão delicioso que eu fiz duas unidades grandes, assim, desse tamanho, assim. Ficou bastante cookie. Aí eu comi quase tudo. Sobrou um pedacinho pequeno de cookie que eu deixei pra hoje. Então, essa eu acho que é uma desvantagem. Que você faz uma receita low carb sozinho, que, no caso, eu moro sozinho, então, não tinha ninguém pra dividir comigo. Eu fiz pro canal, mas deu tão certo quanto tão boa, que eu não consegui me segurar e comi bastante. Eu não fiquei muito com peso na consciência, tanto por ser low carb, quanto porque eu tô conseguindo, nesses dias de quarentena, me manter na dieta muito direitinho. Pra mim, não tá sendo um problema. Então, tudo bem. Faz parte. Era uma receita low carb super saudável. Mas se fosse numa outra situação, eu acho que eu ficaria até com um pouco na consciência que eu tenho noção que eu comi demais, que eu não deveria ter feito isso. Então, eu acho que já é uma desvantagem, né? A receita low carb, muitas vezes, é muito gostosa. Tão gostosa quanto uma receita tradicional. E não tem cookie low carb que te ajude a emagrecer se você comer 10. Realmente, não tem como. Então, eu acho que essa é uma grande desvantagem. Se você faz a receita, tem aí na sua casa, as chances de você exagerar são grandes. Se você não tiver muito alto controle ou pessoas pervindem com você. E agora, nas vantagens, né? Eu acho que a gente pode citar, se eu tivesse comido essa quantidade de cookie tradicional, eu, com certeza, hoje ia ter pesado bem mais pesada na balança. Eu ia estar com a rinite bem mais atacada. E, provavelmente, eu ia até ter passado mal. Porque faz tanto tempo que eu não como uma grande quantidade de carboidrato, assim, que ia ter me feito mal. Sem contar os prejuízos para a saúde, né? Porque esse cookie que eu falei era um cookie sem açúcar, sem glúten, sem nada. E um cookie tradicional seria o industrializado, com conservantes cheio de farinha, gordura hidrogenada, açúcar. Então, vendo desse lado, realmente, é melhor. Peço desculpa pelo barulho aqui, pessoal. Está toda hora com barulho. Mas, vendo por esse lado, é melhor comer cookie low carb do que um cookie tradicional. Eu acho que não dá nem para a gente comparar esses dois alimentos. Porque um é muito mais limpo do que o outro. Ah, excelente, Pedro. Então, dentre as vantagens, é que a comida de verdade é menos processada, é mais saudável no geral. E as desvantagens é que, às vezes, fica muito bom e é difícil exercer o autocontrole. É isso? Isso, exatamente, exatamente. Por ficar tão gostoso, é o autocontrole. Você tem que ter muita força de vontade. Ou tem outras pessoas que vão perder o controle junto com você, né? Ainda, pela desculpa, ninguém vai comer muito porque vai todo mundo atacar junto. Excelente, excelente. Também dá para moderar a frequência, né? Você faz ao final de semana e aí já é um tipo de autocontrole automático. Mais do que você fazer o cookie todo dia e se esforçar para não comê-lo também. Exato, exato. No caso, essa receita de cookie, como eu gostei muito, eu devo repetir ela. No futuro distante, mas eu pretendo repetir. E, com certeza, vai ser no final de semana e tal. Essa daqui, no caso, eu fiz durante a semana, que eu não costumo fazer. Por conta do trabalho, por conta do canal mesmo. Mas, realmente, não é algo que eu faço sempre. Não faço sempre e não pretendo fazer. Total, faz sentido. E acho que um ponto que pode gerar muita confusão entre as pessoas é o que é exatamente a receita low carb. Porque, talvez, nem todas as receitas low carb sejam iguais, né? O que eu quero dizer com isso? Você falou do cookie low carb, que é realmente uma coisa muito gostosa e que pode levar ao exagero. Uma coisa diferente é o hambúrguer que você vai modelar e fritar na frigideira. Outras comparações. Macarrão de abobrinha com molho de tomate é uma receita low carb. E pavê. Omelete de forno, que leva ovo e carne moída de recheio, por exemplo. E leite condensado low carb. Então, a pessoa que, por exemplo, vê o seu livro de receitas ou vê os nossos livros de receita, ela vê todas essas receitas juntas. Como que ela pode saber quais que são mais liberadas e quais que ela tem que exercer mais moderação? Ah, é. Eu acho que é um bom primeiro passo, assim. Eu acho que vocês têm um podcast até muito interessante falando sobre isso. Que é a questão do fornecimento de proteína que vai ter numa receita. Você pega o hambúrguer, o omelete de forno, ou mesmo o espaguete de abobrinha. Se você pegar a quantidade de proteína que ele tem, comparado com a quantidade de calorias, a gente vai ver que tem bastante proteína para a cara caloria fornecida. Pode parecer meio estranho. Não sei se vocês querem que eu fale disso agora. Ou se vocês vão indicar o podcast, que eu acho que é com o Felipe Cadiano, né? Mas, basicamente, essa relação de proteína-caloria que tem na receita é um bom indicativo para você ver se você vai fazer sempre ela ou não. Então, quanto mais proteína fornece a receita, maior a chance de você poder fazer com maior frequência. Ou, no caso do macarrão de abobrinha, se você for vegetariano, por exemplo, e não comer ele com carne, você vai comer ele com molho de tomate ali. Por mais que não tenha muita proteína, também quase não tem calorias. Então, é uma receita que dá para fazer com uma maior frequência. Agora, vamos pegar o pavê que você citou. É uma receita bem baixa em proteína, que é também baixa em carboidratos, mas é rica em gorduras. Então, ela fornece muitas calorias com pouca quantidade de proteína. Então, já é uma receita que não é para a gente comer todos os dias. É para moderar mais. Então, eu acho que esse é um bom termômetro para a gente ver se pode fazer bastante uma receita ou não. Perfeito. Eu acho que realmente essa questão das calorias por proteína é uma boa medida. Para quem não sabe, né? Para quem se confundiu um pouco, para quem não sabe muito bem como fazer essa medição, você pode optar por jogar os ingredientes da receita no MyFitnessPal. A gente até já ensinou isso em um vídeo que o Guilherme gravou. Mas, basicamente, você pode ver pelos ingredientes dessa receita, né? Que eu acho que é a forma mais fácil. Se é uma receita como o rocambole de carne, por exemplo, o ingrediente principal é a carne, ovo, queijo. Então, você já vê que é uma receita de comida de verdade que você está modelando. O macarrão de abobrinha, o ingrediente base é abobrinha. Então, nada mais é do que você comer abobrinha num outro formato. Então, já é diferente de uma receita que você vai misturar farinha de amêndoas, que é altamente calórica, até porque vem das amêndoas, que são mais calóricas, com creme de leite, que é um alimento que é pura gordura, com adoçante. Então, você percebe que já são alimentos que, por mais que sejam melhores do que leite condensado e açúcar, ainda assim, não dá pra gente comparar creme de leite e farinha de amêndoas com carne e ovos, né? Dá pra perceber que são uma categoria diferente, né? Uma categoria que já não deve ser a base da sua alimentação. Todo mundo, com um pouquinho de bom senso, consegue perceber isso. E, então... Deixa eu só dar pra interromper. Eu acho que a questão das proteínas é uma regrinha prática bem legal, porque dá pra gente usar... Dá pra gente usar na dúvida, a gente usa a regra da proteína. Mas também, na verdade, daria pra gente falar nos micronutrientes, da saciedade. Enfim, dá pra ir pra vários outros pontos. É que eu acho que a regra da proteína é fácil, porque a gente consegue ter uma noção fácil dos alimentos que são ricos em proteínas e dos alimentos que ou não são, né? Basicamente, carnes, ovos, peixes, são os alimentos mais ricos em proteínas. Então, é algo fácil de pensar se dá pra comer a receita ou não. Mas também, a saciedade, por exemplo, fazer low carb não dá saciedade nenhuma. Pelo menos, não pra mim. Esse cookie low carb, eu comi dois ontem inteiros grandes sem ficar com saciedade nenhuma. Depois eu jantei normalmente. Então, também tem outras questões da proteína, mas a proteína é uma boa regra prática. Perfeito, perfeito. Então, indo pra uma próxima pergunta, infelizmente a gente não vai se alongar muito aqui nessa área das perguntas, porque depois tem as perguntas da galera, mas uma pergunta que a gente recebe sempre é quais são as receitas low carb e quais são as cetogênicas? Porque muitas vezes a gente tem comentários no pão low carb de ah, muito legal esse pão, só que eu não posso fazer porque eu sigo a dieta cetogênica. Ou no omelete cetogênico de forno, o comentário ah, eu não posso fazer esse omelete cetogênico porque eu faço a dieta low carb. Então, como diferenciar e como saber qual receita pode na minha dieta e qual não pode? É, bom, é uma ótima questão. Eu vou começar falando primeiramente que todas as receitas que eu conheço do meu canal e do canal de vocês, que a gente só chama de low carb, por exemplo, se encaixam numa dieta cetogênica. Por quê? Porque, como provavelmente os seguidores de vocês já devem saber que vocês falam bastante disso, uma dieta cetogênica nada mais é do que uma dieta low carb, baixa em carboidratos, mais restrita. Logo, uma receita que verdadeiramente é low carb, bem baixa em carboidratos, ela vai encostar na dieta cetogênica. Então, eu acho que todas as nossas receitas low carb entram na dieta low carb e na dieta cetogênica, porque elas são bem baixas em carboidratos, quase zero. Eu acho que pode gerar, às vezes, confusão nas pessoas, porque a pessoa, às vezes, não come a sua dieta, está no Instagram vendo, está procurando no Facebook e acaba encontrando receita dita low carb com leite de pó, com aveia, com açúcar demerara, enfim. E talvez essas receitas, comparadas à versão tradicional, até tenham um pouco menos de carboidrato. Mas é claro que uma receita com açúcar demerara e aveia não vai entrar numa dieta low carb, bem feita, e muito menos numa dieta cetogênica. Então, talvez isso gere um pouco confusão nas pessoas. Mas toda receita verdadeiramente low carb, como eu posso dizer que eu faço e vocês também fazem, se encaixam na dieta cetogênica, sim, e não precisa ter medo. Eu acho que essa dúvida vem desses dois pontos. Tanto da pessoa ainda não estar familiarizada com os termos, não conhecer ao certo, quanto de ter muita gente espalhando receita aí sem saber o que está falando. Ah, perfeito, Pedro. Acho que é bem importante, porque muita gente, às vezes, não sabe ainda identificar os próprios ingredientes, né? Então, você mencionou leite em pó, mas as pessoas falam, ah, leite em pó pode? E não. Ah, mas e o leite em pó desnatado? Também não. Ah, mas e se eu usar tâmaras para adoçar, ou mel no lugar do açúcar demerara, porque não tem açúcar no nome? E acho que por ter tantas páginas, assim, que não tem esse compromisso com a dieta low carb exatamente, não sei muito bem por que difundem assim, não sei se é ignorância, se é má fé, enfim. É que é importante as pessoas que estão começando terem fontes confiáveis para seguir. Por isso que a gente indica nossos vídeos, que a gente faz com muita seriedade, os seus também, o seu canal, os seus livros, porque dá para as pessoas aprenderem o jeito certo de fazer. E, infelizmente, não tem tantas pessoas... Assim, no mundo de gente que fala sobre low carb e citogênica, infelizmente a maioria não leva tão a sério esses assuntos, né? É verdade, eu lembro até que quando começou o movimento da BLC, da Associação Brasileira de Low Carb, eles queriam fazer, tipo, um negócio para os alimentos e tal, tipo, ah, sim, isso é low carb, isso não é... Eu acho que ia ser legal, principalmente também, por pessoas que fazem alimentação por problemas, né? Às vezes a pessoa realmente não pode comer um alimento que vai ali dar um pico de glicemia nela, para uma pessoa diabética. Então, é algo muito sério, que às vezes as pessoas compartilham receitas de low carb por aí, aí a pessoa foi no médico que passou a dieta low carb para ela controlar a glicose no sangue, aí ela fala, bom, eu estou fazendo dieta low carb, essa receita é low carb, e vai lá e se entope de aveia e mel. Aí vai lá e fala, pô, mas essa dieta low carb não funciona, né? Mas o problema não é dieta low carb, e sim, que as fontes dela de informação, infelizmente, não estão sendo muito honestas aí, ou pelo menos não se informaram direito. É verdade. Inclusive, nossa amiga Cozinha de Pedra comentou que tem um perfil no Instagram que chama Isto Não É Low Carb, que a gente segue, que indica algumas receitas que se dizem low carb, mas que não são. Ou seja, como vocês falaram, né? Receita com aveia, farelo de aveia, açúcar demerara, mel, tâmara, e tantas outras coisas que as pessoas usam, e só querem usar o nome, o rótulo low carb, para atrair like, né? Porque sabem que é uma coisa que está mais em voga no momento. Inclusive, a doutora Genaína, né, que vocês têm o podcast também, ela tem um trabalho muito legal no Instagram, teve um tempo, acho que ela parou, mas teve um tempo, uns bons meses, que ela ia atrás de várias dessas páginas aí que você falou que postou receita low carb, dizem que é low carb, mas não é, tirava print e malhava a pessoa, falava, isso é uma fé, isso não pode, isso é um perigo. Isso era bem bacana, assim, eu apoiava bastante que ela fizesse isso, porque realmente tem que abrir os olhos das pessoas, quem sabe e tem a informação tem que mostrar para as pessoas que às vezes não sabem, estão perdidas, o que é low carb e o que realmente não é. É, até porque, como você bem falou, acaba sendo meio que uma irresponsabilidade, né, porque uma pessoa que às vezes está fazendo low carb por questões de saúde, como diabetes, por exemplo, acaba fazendo uma receita dessas, e aí pode ter um pico de insulina que ela não estava esperando, e pode dar problema para ela, e isso vem porque uma pessoa com nenhum comprometimento coloca lá o nome de low carb ou de cetogênica numa receita. Bom, mas vamos para a próxima perguntinha aí, que também já apareceu aqui no chat, mas vamos continuar o nosso roteirinho. Com que frequência você acha que as receitas low carb podem ser ingeridas e em qual quantidade? Vamos lá. Receitas, assim, eu vou entender que você falou tipo do pavê e do cookie, né, não do caso do hambúrguer. Eu acho que é legal falar dessas outras mais basiconas aí, que a gente mencionou primeiro, né, o macarrão de abobrinha e tal, que você já mencionou que são mais liberadas, mas acho que é legal a gente separar nelas, aí no outro extremo tem o pavê e o cookie, no meio a gente tem coisas como pizza low carb, pãozinho low carb, umas coisas que seriam intermediárias. Ah, ótima divisão, ótima divisão. As primeiras, como eu citei, eu vejo como bem liberais, né, um hambúrguer, um omelete de forno, algo com abobrinha, tem uma receita bem bacana que você corta as berinjelas em rodelas de mais ou menos um dedo e coloca no forno com um pouquinho de queijo e molho de tomate em cima, então fica tipo pizzinhas. É um ótimo acompanhamento, então são ótimas receitas com bastante nutrientes, às vezes bastante proteína, fibra, que vão trazer para a cidade, então são receitas que, se você tiver tempo, disponibilidade, vontade de fazer, quiser fazer diariamente, eu acho que não vai atrapalhar em nada, acho que dificilmente vai atrapalhar alguma coisa. Até porque, se você não estiver comendo a berinjela, por exemplo, feita no forno com queijo, você vai estar fazendo a berinjela na panela e jogando um pouco de queijo ralado por cima, então dá na mesma. É só mudar o jeito de fazer para deixar a dieta mais atrativa, né, porque não tem como seguir também o estilo de vida que você não gosta e achar ruim o tempo todo. Bom, agora indo para o outro extremo, eu acho que receitas mais, digamos que, lariquentas, receitas muito gostosas, muito cheias de gordura, realmente é o tipo de coisa que não dá para comer todo dia e dependendo de quanto você consegue segurar, eu diria até que não dá para comer toda semana, porque se você fizer um pavê low carb e comer metade dele, metade de uma forma, uma vez por semana, eu acho que vai ser difícil ter o bom resultado de emagrecimento. Realmente, aí varia também o seu autocontrole, se você consegue comer um pedacinho, talvez dê para comer toda semana. Aí depende também do perfil de cada pessoa. E voltando para o meio, para a questão da pizza low carb, para a questão do pãozinho low carb, eu acho bem legal você ver também aonde você está e aonde você quer chegar. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada com jejum intermitente pela manhã, ela não come nada. Aí ela está assim há um tempo, está tendo resultados, ou está no peso que ela gosta, enfim. E o resto do dia faz uma alimentação low carb normal. Está lá, mantendo, tal. Aí de repente ela gostou muito de um pãozinho low carb, ela começa a comer todo dia de manhã, esse pãozinho low carb, talvez isso prejudique os resultados dela, porque ela já estava num ponto muito bom, um ponto excelente. E ela talvez tenha sido um retrocesso. Agora, uma pessoa que está acostumada com pão pela manhã, tapioca pela manhã, e vai começar a comer todo dia um pãozinho low carb, nossa, é um ganho enorme. Você está dando muitos passos rumo aos seus objetivos. Então, aí eu vejo muito mais como uma opção para o dia a dia. para o período de adaptação mesmo. Eu gosto bastante de falar que as receitas muitas vezes são ferramentas para te levar rumo aos seus objetivos. Então, elas são ferramentas para te ajudar, para tornar o processo mais prazeroso, mais agradável, e consequentemente para te deixar mais tempo nele. Porque, como eu falei, não tem como você fazer algo que você odeia todos os dias. Então, as receitas são ferramentas para te ajudar nisso. Eu acho que é aí que entra a receita do pão, entra, por exemplo, a receita de uma pizza de frigideira. Nossa, é delicioso chegar à noite, fazer uma receita de frigideira em cinco minutos, rechear com um pouquinho de molho de tomate, às vezes um atum para colocar mais proteína na pizza, queijo. Então, você, rapidinho aí, fez uma receita low carb. Talvez fosse melhor você comer um bife de fígado acebolado. Talvez. porém, é muito melhor essa pizza de frigideira para você variar na dieta do que você ir lá e pedir do iFood uma pizza inteira. Por mais que você coma um ou dois pedaços, é muito pior do que uma pizza low carb. Então, eu vejo assim essas coisas. Eu acho que depende muito de onde a pessoa está. Excelente, excelente. E, para a questão da quantidade, Pedro, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de parar alguma coisa no meio. Então, se a pessoa fizer dois cookies, ela vai comer os dois. Se ela fizer um pão de frigideira, ela vai comer o pão. E tudo bem, porque é um pão e uma unidade. Mas se ela fizer uma receita grande, ela vai comer tudo. Como que pode fazer para ela acertar essa quantidade? Ela deve comer outra coisa junto com a receita? Ela deve fazer porções menores? Quais são boas ideias nesse sentido? É, bom, eu, assim, eu sei que para fazer as refeições mesmo, almoço e janta, eu tenho bastante apetite. Então, quando eu vou voltar para a pizza de frigideira, eu vou jantar a pizza de frigideira num sábado, por exemplo. Mesmo sendo um sábado, talvez uma pizza de frigideira não me satisfaça. E duas talvez sejam demais, aí eu pego antes ou durante, faço um belo omelete e vou lá com a pizza junto com o omelete, que vai ajudar nessa cidade. A pizza, eu vou comer algo diferente. Então, eu estou unindo as duas coisas porque eu sei que eu tenho bastante fome. Então, a pergunta é qualquer, desculpa. Como que o pessoal faz para moderar as quantidades das receitas, para não exagerar nelas? Então, é, então, aí no fato foi essa a dica do omelete que foi para não exagerar. Aí, o que você falou da pessoa não conseguir parar no meio, aí realmente eu acho que é questão de fazer uma porção menor mesmo. Tanto de você pegar uma receita que leva quatro ovos e outros ingredientes, fazer, por exemplo, com um ovo e dividir os outros ingredientes por quatro, dificilmente isso não vai dar certo. Tem algumas receitas que não dá por conta de alguns outros ingredientes, mas na maioria das vezes dá. Então, se você sabe que você não consegue parar de comer, é melhor fazer isso. Divide a receita, fraciona, ou mesmo receitas de micro-ondas. Eu soltei no canal no mês passado uma receita de bolo de cenoura de micro-ondas. Teve gente falando que não valia a pena sujar o liquidificador para fazer um bolinho pequeno, e é algo que eu até entendo, porque realmente a receita dava um bolinho pequeno. Porém, para quem não sabe se controlar, quer comer um bolinho de cenoura e está na dieta low carb, eu achei uma ótima opção, porque ele fica realmente bem parecido com o bolo de cenoura, e é certeza que se você fez ele, lavou a louça e vai comer, você não vai fazer outro, porque você vai ter que te dar liquidificador de novo, vai ter que fazer tudo de novo. Então, é algo que naturalmente se regula, mesmo que você tenha dificuldades de regular as quantidades, você vai conseguir. E ainda nesse ponto, voltando, você não vai querer ter esse trabalho todos os dias. Então, vai ser difícil que você faça muitas vezes essa receita. Então, também já ajuda que você faça excepcionalmente. eu acho que essas são estratégias externas, né? Você coloca o ambiente para te ajudar a não exagerar. Aí tem sempre as estratégias internas, que é no caso, você não quer comer um doce, você vai lá, escova os dentes, vai lá, toma uma taça de vinho, enfim. Aí, essas são as estratégias de você com você mesmo. Mas, essas foram dicas para moderar usando o ambiente ao seu favor. legal, boas dicas internas e externas. E também, uma outra dica, bom, vai contra o que a gente estava falando, é usar o mixer, né? É muito mais prático que usar o liquidificador. Não querendo incentivar ninguém a fazer todo o dia a receita. É que eu não tenho mixer e pretendo continuar assim. E a questão de valer a pena ou não é bem relativo, né? Às vezes, para a pessoa vale mais a pena fazer uma porção pequena do que vale a pena fazer uma porção grande que ela vai ter que ficar evitando ou comer tudo de uma vez e depois ficar se culpando. Então, acho que... Exato. Tem que ver qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é economizar tempo, realmente, talvez seja melhor você fazer um monte de uma vez. Mas o seu objetivo é emagrecer, talvez não. Então, tem que ver o que você quer, né? valer a pena relativo. Também queria aproveitar para dar boa noite para o pessoal da comunidade Tanquinho que está entrando aqui em peso. Já temos a Vera, a Karen, o Francisco, a Paula. Muito obrigado, gente, por estarem aqui e muito boa noite para todo mundo que está chegando ainda. Como eu acabei de escrever no chat, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, então guardem elas. Logo menos responderemos. E partindo para mais uma questão. só queria dizer que eu gostei do que o Pedro falou no final, que se a sua maior prioridade é realmente economizar tempo e não lavar louça e tal, talvez mais fácil seja você fazer só bife com ovo frito e usar só uma frigideira, né? Ou comer uma salada que já venha lavada, pronta, e tudo bem também. Não está errado fazer dieta assim, comprar um atum em lata e comer pronto, não está errado. Só que se você quer outras áreas dos outros sabores, aí você vai ter que fazer as receitas, dar um pouco mais de trabalho. Tudo bem também. Se você quer justamente comer as receitas saudáveis, mas em porções pequenas, você vai ter que lavar mais louça por quantidade de comida. E são trocas que a gente faz e não tem uma fórmula que seja certa para todo mundo e assim como mesmo essas fórmulas diferentes servem para a mesma pessoa, para cada um de nós, em momentos diferentes. no final de semana o Pedro falou que tem mais tempo, está mais afim de fazer uma coisa diferente. Já no dia a dia ele topa fazer o omelete e comer aquilo mesmo porque é a prioridade dele naquele momento. Então, é interessante notar que na low carb e na cetogênica não tem uma resposta fechada do que é o certo e o que é errado em termos de comportamento. A gente tem os alimentos melhores para emagrecer, tem alimentos mais saudáveis, escolhas melhores, mas não tem uma regra universal que é o que todo mundo tem que fazer. E é por isso que a gente acha interessante você aprender a pensar na sua alimentação dessa maneira mais livre, mais independente. É bem interessante isso que você falou. Cada hora uma estratégia serve melhor para a gente. Tanto que eu já fiz a alimentação carnívora, por exemplo, faz tempo, eu tentei uma semaninha. eu achei legal e tal, mas o que pega é que eu gosto bastante de cozinhar, aí eu já comecei a pensar também, vou fazer um quindim carnívoro com manteiga, eu estou deturpando a dieta que é para ser algo super simples. Então, realmente, acho que não é algo que encaixa para mim, mas varia de pessoa para pessoa. Posso que tem gente que odeia a cozinha e vai mesmo preferir fritar bife duas vezes por semana e comer isso o tempo todo, mas cada um é cada um. E a sua motivação para começar o canal teve a ver com alguma coisa que a gente falou aqui até agora ou foi apenas a vontade de fazer coisas diferentes e expor na internet? Bom, para falar a verdade, tem tanto tempo já que eu falo que eu não lembro exatamente o que me motivou a começar, mas eu lembro que na época eu estava consumindo muito YouTube e ao mesmo tempo que eu estava consumindo muitas coisas de receita principalmente no YouTube, nada que eu assistia estava de acordo com os meus objetivos que na época era perder peso. Então, eu comecei a pensar, pô, não tem nada aqui falando de alimentação. Inclusive, eu acho que não é porque eu não encontrava não em 2014, 2015, não realmente, acho que nem tinha receita low carb no YouTube. Se tinha, alguém manda aí, mas acho que não tinha não. Então, eu falei, bom, estou fazendo dieta, estou assistindo muitos vídeos, estou com vontade de fazer algo e eu estou vendo que não tem isso, isso daqui pode ser legal tanto para eu ajudar as pessoas, porque não tem nada do tipo, quanto para difundir mais esse estilo de vida que estava dando certo para mim na época, quanto também para eu começar algo que eu queria, que era um canal no YouTube. Então, eu juntei tudo e acabou dando certo, coincidiu aí esses fatores. Ah, com certeza, Pedro, e já faz um tempo que você está nessa estrada, né? Então, eu queria fazer uma última pergunta aqui que a gente separou com você e depois a gente pode abrir para o pessoal que está no chat com a gente. A minha pergunta é assim, se você fosse começar uma alimentação cetogênica agora, que dica você daria para quem está começando agora? Ou que dica você gostaria de ter ouvido quando você começou a cetogênica cinco anos atrás? Eu acho que uma dica para quando a pessoa não está acostumada com os alimentos, não sabe ao certo os alimentos que pode e que não pode comer, não tem noção de quantidade de carboidrato nos alimentos, ela não sabe nada e às vezes nem quer saber, nem todo mundo se interessa por isso, não é obrigação de ninguém. Então, a dica é pense o mínimo possível nas comidas e coma, às vezes, muito da mesma coisa. Querendo ou não, comendo sem tanta variedade, sem buscar tanta variedade, tendo sempre ali uma boa opção de proteína e um bom vegetal, uma berinjela, uma salada de folhas, um tomate, enfim, não variando muito disso, ovos, bacon, você com certeza vai estar no caminho certo. Então, é mais questão de psicológica mesmo, porque você sabe o que você tem que fazer, comer proteínas, alguns legumes, umas saladas, se você gostar, ovo, e é isso, essa é a chave do sucesso, aí é você com você mesmo se moldar para isso, mas quem está começando e quer ter resultado rápido, sem ficar quebrando a cabeça e perdendo horas, pesquisando e decorando tabela nutricional, vai no básico, porque é o que funciona mais rápido e com menos esforço, tanto esforço de estudo, quanto esforço de pensar em combinação, pensar em receita, realmente são coisas que é para quem tem um pouco mais de tempo ou interesse, saco, enfim, não é para todo mundo, então o jeito mais fácil é ir no simples. Excelente, Pedro, e é muito legal, porque eu acho que a gente tocou nesse tema algumas vezes aqui durante a apresentação, que é o tema de a pessoa se conhecer, saber que às vezes tem que ter o simples e às vezes ela pode sair do simples e ir para uma coisa mais refinada, para uma receita, para sair da rotina e a gente queria deixar claro aqui para o pessoal, primeiro agradecer todo mundo que está aqui, a gente já vai abrir para as perguntas e depois explicar como que vai funcionar essa dinâmica aqui, na verdade a gente vai abrir para as perguntas de vocês aqui no chat, então fica até o final, deixa o gostei aqui no vídeo para ele continuar sendo distribuído pelo YouTube e depois essa live vai ficar no ar aqui alguns dias para você poder ver e rever algumas vezes e depois vai ficar salvo apenas na área de membros VIP dos alunos do Guia Dieta Cetogênica, o Guia Dieta Cetogênica é o nosso programa completo de dieta cetogênica e lá você vai poder ver essa aula quantas vezes você quiser, além de várias outras aulas VIP com especialistas, tem nutricionista, treinador, coach, tem muitos especialistas, cada um endereçando uma parte importante do processo de emagrecimento e de manutenção, porque a gente não quer só emagrecer com a cetogênica, a gente quer transformar em um estilo de vida para poder manter a vida toda, é isso que esse programa vai fazer por você, o programa é orientado na forma de aulas curtas, aí de 10, 15 minutinhos, elas são rápidas para você ver e já poder botar em prática e começa com um desafio de 30 dias, aí você emagrece, já começa a emagrecer nas primeiras semanas e aí você começando a emagrecer fica motivado e vai aprendendo com o programa como que transforma no estilo de vida, tem link para ele aqui na descrição desse vídeo, vai ser um prazer receber você lá e a gente também está disponibilizando centenas de receitas para combinar com o assunto da live, além de vários bônus, planilhas, materiais, tabelas, grupo secreto de alunos para a gente poder tirar todas as suas dúvidas e muito mais. Se você acha que isso é interessante para você, clica no link da descrição e faz sua matrícula lá assim que acabar essa transmissão. por enquanto, fica aqui com a gente que a gente vai abrir as perguntas de vocês agora. Mais alguma colocação, Rony? Algo que eu esqueci de falar? Sim, sim. Eu só queria deixar claro que tem dois links na descrição do vídeo agora que talvez você esteja vendo logo abaixo do vídeo. Um deles é para o programa Guia Dieta Cetogênica que é o nosso curso em vídeo que tem lá vários materiais digitais além dos vídeos e dentro desses materiais digitais tem nossos livros de receitas, nosso cardápio para a dieta cetogênica e além de aulas bônus que a gente deu com alguns especialistas como Danilo Balu a Carla Basílio e o segundo link da descrição é só para o livro físico de receita que é um outro produto e tem a ver aqui com a live que é uma live sobre receita. Então, para fazer a matrícula é o primeiro link e o segundo link é o livro físico de receitas que está com frete grátis. Agora sim, acho que podemos abrir para as perguntas. Antes eu queria ler o comentário da Célia aqui que me deixou muito feliz. ela falou que estava cheia de dúvidas aí pediu socorro para a gente e está lendo o nosso material achou muito rico já tem oito dias que está na cetogênica e está amando. Que legal, Célia a gente fica muito feliz e feliz por você estar aqui com a gente também compartilhando esses resultados. E para abrir a rodada de perguntas eu gostaria de fazer uma que é uma que a gente recebeu no Instagram faz um ou dois dias quando a gente abriu uma caixinha de perguntas que seriam tiradas durante a live de hoje. E essa pergunta foi enviada pelo Danilo Santana 11 é o perfil dele e ele pergunta quais seriam opções de café da manhã low carb e cetogênicas além dos famigerados ovos com bacon ovos com presunto ou ovos com queijo. Eu acho interessante essa pergunta até não sei para quem está no mundo low carb mais tempo é até um clichê falar isso mas é o que eu gosto de dizer que a pessoa às vezes comeu pão com margarina a vida toda no café da manhã aí começa um estilo de vida saudável que dá resultados que você não passa fome que você se sente bem tem energia e tal e enjoa de comer a mesma coisa no café da manhã mas caramba você já comeu a mesma coisa no café da manhã vamos pensar às vezes se você realmente não tem estômago para comer ovo de manhã faz um jejum intermitente ou será que você está com vontade de comer só e não é fome porque se você está com fome mesmo os ovos com bacon vão muito bem isso é uma excelente pedida mas enfim tirando essa parte aí eu acho que uma boa opção também são algumas frutas pega um abacate joga um pouquinho de coco ralado para cima às vezes uns morangos uma frutinha vermelha eu vejo como uma boa opção às vezes sobrou a carne moída da jantar anterior você vai lá esquenta joga um queijinho por cima também é bom café da manhã enfim vocês tem mais alguma sugestão aí de café da manhã cetogênico sem ser as receitinhas é claro porque aí a gente falou a live toda fazer um pãozinho enfim assim é que eu acho que essa pergunta vem porque às vezes a pessoa mudou agora não sabe as opções ela acha que é só os ovos com bacon e tudo bem a gente entende que ela comeu o pão com margarina o tempo todo e não enjoou mas aí às vezes ela comia uns sucrilhos às vezes ela tomava um suco um leite com achocolatado para ajudar a empurrar e agora é só ovos com água e talvez para essas pessoas as receitinhas façam mais sentido que é para ajudar elas a passarem esse período de transição e aí depois fica mais fácil você encarar no café da manhã conforme o tempo vai passando na dieta coisas como carne moída como o bife como o que sobrou do jantar o que sobrou do almoço fazer um omelete com um picadinho de tudo ou mesmo quando você já está bem acostumado com cetogênica e low carb fazer o jejum que é uma coisa que muita gente acaba adotando tanto pela praticidade quanto pelo custo quanto porque acaba não tendo fome mesmo de manhã e vai esticando cada vez mais o período até que acaba chegando no almoço e essa acaba sendo a primeira refeição do dia e aí como a refeição é chamada de almoço não tem mais problema se vai comer carne com alface ou ovos com bacon a pessoa aí já passou essa barreira de começar o dia com uma comida assim mas além das receitinhas eu acredito que seria ou o jejum ou uma refeição normal que você fez no dia anterior por exemplo ou se você tem tempo de cozinhar de manhã já cozinhar para o restante do dia nessa refeição acho que seriam essas alternativas mesmo eu acho que concordo com tudo isso que você falou acho que é uma dúvida principalmente de quem está começando essa eu acho que quem já está um tempo na dieta não tem mais problema com isso aí a questão das frutas eu acho interessante principalmente o abacate que é uma fruta com mais gordura às vezes a pessoa tem o whey protein em casa por exemplo pode jogar um whey protein em cima do abacate amassar vai ficar bem gostoso o iogurte também que a gente esqueceu de citar o iogurte integral também é uma boa opção o próprio coco que eu falei o coco falado pode jogar no iogurte pode jogar no abacate pode comer lásticas de coco enfim eu falei só a questão da pessoa não ter enjoado a vida toda comendo pão porque a gente ouviu muito por aí eu acho uma boa ideia e resumindo também se a pessoa quer opções de receitinhas compra o meu livro eu compro o livro de vocês que lá tem muitas receitas de pães bolos panqueca um monte de coisa aí lá tenho certeza que ninguém mais vai ter dúvida do que comer de manhã perfeito perfeito também acho que é uma ótima alternativa esses livros cheios de receita ou no mínimo acompanhar a gente nos instagrams que a gente está sempre postando coisa por lá e bom lendo aqui os comentários desde o momento que a gente falou que abri as perguntas o Alexandre perguntou tem grupo para dieta low carb ou cetogênica os nossos grupos estão com as vagas fechadas mas eles servem tanto para quem faz low carb quanto cetogênica até porque as duas são bem parecidas e a gente fala um pouco sobre as duas fala mais ou menos como abordar em cada caso só para deixar claro nesse caso que são os grupos de whatsapp o grupo de facebook fechado que é dos alunos do guia de dieta cetogênica está aberto para quem é aluno do guia de dieta cetogênica você tem que se matricular no curso e esse grupo essa comunidade vem como bônus aí os grupos de whatsapp que a gente faz desafios esses estão com a vaga fechada são produtos diferentes que a gente organiza o guia de dieta cetogênica está com as vagas abertas tem link aqui na descrição a Lari Villani falou que o grande problema de seguir a low carb é com poucos recursos é verdade que uma dieta low carb ou cetogênica é cara e difícil de seguir se você não tem bastante dinheiro? é não sei se vocês querem falar alguma coisa você pode responder a visão do Brasil e eu falo aqui de Portugal para dar a visão de dois lugares diferentes aqui como que funciona ah é legal legal ótimo vamos lá em primeiro lugar eu discordo totalmente inclusive saiu no site lá do batatasandar.com.br tem umas três semanas ou duas está bem recente o texto onde eu escrevo bastante sobre isso e dou exemplos de refeições low carb por menos de cinco reais ou cinco reais até cinco reais então lá tem N opções de pratos que eu coloco até os valores direitinho para mostrar mesmo como dá para fazer low carb gastando menos de cinco reais por refeição isso é realmente bem pouco se você vai em qualquer McDonald's aí você vai gastar trinta reais um rombo se você vai comprar uma garrafa de coca-cola você vai pagar dez reais na garrafa de coca-cola então realmente a não ser que a sua dieta seja baseada em arroz você vai economizar dinheiro quando você começar low carb sim mas vamos lá como fazer pratos low carb tão baratos eu vou aqui nos itens clássicos o primeiro são os ovos é muito barato ovo aqui em São Paulo eu pago dez a doze reais a cartela de trinta ovos mas eu sei o lugar que tem por nove eu não vou lá porque é longe da preguiça mas dá para pagar até nove reais em trinta ovos é realmente bastante coisa ao mesmo tempo que tem açougue aqui que às vezes na promoção coloca o peito de frango a nove e noventa e nove a sobrecoxa de frango a seis, sete reais os cortes de frango são sempre muito baratos aí tem as opções de carne de porco tem lombo tem bisteca é sempre muito barato tem carne moída de segunda que é não tão barato mas você vai pegar por dezesseis, dezessete reais por quilo também é muito acessível então até agora são ótimas opções de proteínas que dão muita saciedade muitos nutrientes por muito pouco preço aí vamos lá vegetais se você for a uma feira livre que mesmo agora durante o Cor da Vida as feiras estão continuando você vai chegar no final da feira comprando vegetais muito baratos às vezes tem aqueles pacotinhos prontos por um real cada pacotinho e cinquenta ou mesmo comprar por quilo o quilo da berinjela dois, três reais três cabeças de brócolis por cinco reais então você faz aí a sua compra de carne e de legumes para a semana por quarenta reais não sei talvez menos mais ou menos quarenta reais se você quiser fazer dieta low carb barata claro se você quiser comer salmão tomar vinho e comer caviar talvez você gaste um pouco mais mas isso é uma opção sua a dieta low carb pode sim ser barata e na verdade dificilmente ela vai ser muito cara a não ser que você coma esses itens que você tem mas se você for fazer uma dieta low carb variada você vai acabar incluindo fígado ovos e aí vai acabar abaixando o custo geral da dieta sim em Portugal eu descobri também que dá pra fazer a dieta low carb cara e a barata também no momento quando eu mudei pra cá eu fazia já uma dieta cetogênica isso faz um ano e meio mais ou menos e eu usava muito aqueles vegetais congelados eles tem uma grande vantagem que eles são super bons e também são baratos e não estraga não tem risco de você perder na geladeira porque ele tá congelado e você descongela só pra comer um quilo de brócolis saia um euro e quarenta mais ou menos congelado já que dura infinito couve-flor também nessa faixa cenoura é mais barato uma jardineira de legumes é oitenta centavos noventa isso tudo no mercado perto de casa aí mesmo na estação se eu queria comer uma fruta fresca morango dá pra pagar um e cinquenta em meio quilo assim que é uma caixinha grande de morango não é um absurdo de caro não e não é mais caro do que as outras frutas porque a gente tem que comparar uma coisa com a outra não adianta comparar com o saco o quilo do açúcar com o brócolis porque não tem nada a ver uma coisa com a outra não substitui uma coisa pela outra aí quando a gente vai falar de carnes por exemplo a carne bovina pode ser cara sim agora de vez em quando tem promoções já chegar pra quatro euros e meio no quilo da carne de segunda que é picada você vai fazer tipo carne moída é normal pagar seis euros num tipo de carne pra bife e as opções de carne de porco e de frango são muito baratas já paguei menos de um euro no quilo da asa do peru que é maior que a do frango tem mais carninha um euro e cinquenta o quilo de coxa e sobrecoxa de frango que é a perna toda do frango não é caro fígado de frango é menos de um euro o quilo frango fígado com coração o fígado de boi é uns três euros o quilo ovos dá pra comprar por dez centavos a unidade do ovo então um euro e vinte a dúzia então não é caro mas se você for comparar com as outras opções tem aqueles macarrões já pré-prontos que você tem que comprar no mercado acho que é quatro euros um pacote pequeno eu fui na casa de uma amiga minha que reclamava que não fazia dieta porque era cara e aí ela comprou esse macarrão que era quatro euros eu falei cara, isso é um quilo de carne de porco que dá pra fazer na frigideira em bife perfeito tem muitas, muitas opções mas aí é uma questão de escolha também e é claro mesmo no peixe a latinha de sardinha é sessenta centavos e o quilo do salmão é dez euros e tem peixes que é vinte euros o quilo mas tem peixes que são mais baratos a cavala é dois euros na promoção e claro tem que tirar um pouco mais de espinha e tal mas dá pra comer peixe carne de boi ovo vegetais pagando quase o mesmo preço que você paga com outros alimentos então a ideia aqui não é falar o preço de todos itens do mercado perto da minha casa ali na casa do Pedro a gente vai deixar depois aí pra quem quiser uma lista de compras que eu e o Rony mostramos quando a gente morava em Sorocaba itens que a gente comprava mais ou menos a quantidade também tem um vídeo meu no YouTube também mostrando a lista de compras que eu fazia assim que eu cheguei em Portugal então é bem interessante pra você ver como que tem variedade como que tem opção mas você tem que ter o conhecimento e saber escolher mas não é mais caro isso é uma falácia é questão de prioridades também só queria falar isso é e assim como numa alimentação normal você pode comer caro né você pode fazer uma alimentação que não é low carb com comida cara você pode fazer a low carb cara também e pode fazer a barata como vocês estavam falando por exemplo as receitinhas a gente sabe que receitinha com farinha de amêndoas e xilitol não são baratos esses não são ingredientes baratos mesmo custam cerca de 60 reais o quilo e como a gente falou não é pra ser a base da sua alimentação é aquilo que você vai comer de vez em quando igual a pizza que você vai comer não é a base da sua alimentação nem quando você segue uma dieta tradicional você não vai na pizzaria todo dia da semana bom tem gente que vai mas a maioria das pessoas não vai porque é caro ir na pizzaria tomar coca cola e comer uma pizza todo dia você vai de vez em quando então fazer essa receitinha low carb é de vez em quando também aqui em São Paulo eu sei que é mais difícil ter no resto do Brasil mas tem uma pizzaria especializada em pizza low carb que até o doutor Souto doutor José Neto já pediram pizza de lá quando eles vieram pra cá ela é carinha sim mas é uma coisa de vez em quando e que você não precisa fique claro você não precisa dessa pizza só pra mostrar que tem os dois lados continuando aqui nas nossas perguntas só pra finalizar aqui duas coisas enquanto o Guilherme tava falando de preço das coisas eu lembrei que outro dia no mercado aqui perto de casa no mercado grande não era mercado pequeno então não é algo difícil de achar eu paguei 6,50 6,80 o quilo do filé de peixe um peixe estranho lá que parecia estranho eu nunca tinha visto não sei se o nome era peixe bonito um negócio assim mas era o final era uma carne ótima muita carne não tinha nada de espinho por nem 7 reais o quilo é muito barato isso aí outra coisa foi que há uns meses atrás eu tava com um amigo meu e a gente acabou indo pra minha casa lá e ele passou na padaria e pegou porque ele tava com fome ele pegou um pão de queijo ele pagou sei lá 6, 7 reais dois pães de queijo na verdade foi três e pouco cada um aí eu cheguei na minha casa eu tava com os vegetais congelados esses mesmo que o Guilherme citou eu peguei os vegetais joguei na frigideira e joguei três ou quatro ovos em cima e fiz a minha refeição aí ele ficou me olhando e falou nossa, quanto custam esses vegetais eu falei eu paguei quase 4 reais era um pacotinho com couve-flor de brócolis aí ele falou você jogou os ovos por cima ele falou você fez a maior refeição saudável e você não deve ter gastado nem 5 ou 6 reais ele gastou menos que eu eu falei exatamente é muito barato comer saudável eu gastei menos do que você que tá comendo pão de queijo sabe é tudo uma questão de escolhas mesmo e vamos pro próximo top com certeza e tem uma e tem só pra fechar isso tem uma questão dos locais né é um aluno nosso Celton ele é do Mato Grosso e lá o peixe é muito caro então ele quase não come peixe mas a carne bovina é mais barata no Mato Grosso então também vai se adaptando em cidades litorâneas o peixe tende a ser mais barato então a gente acredita que dá pra se encaixar na realidade de cada um perfeito é aqui nas próximas perguntas a gente não tem muita coisa sobre receita então eu acho que a gente vai perguntando o que tá aparecendo mesmo é tem uma pergunta que eu achei bem interessante da Vivian que ela fala porque algumas pessoas perdem 10 quilos no mês e outras 4 se eu comer menos menos carboidratos vou emagrecer mais rápido é eu gostaria de começar dizendo que só pra o Batata pode responder né ele que é o nosso entrevistado mas dizendo que uma pessoa que tem que pesa 150 quilos tem muito mais peso pra perder do que uma pessoa que pesa 70 e quer chegar em 50 do que uma que tem 150 e só quer chegar em 90 por exemplo então percebe que por aí já começa a diferença da velocidade de perda de peso né então não dá pra gente querer igualar todo mundo se não enquanto a pessoa de 150 perde 50 quilos e chega em 100 e ainda provavelmente é uma pessoa acima do peso a pessoa de 70 vai chegar em 20 quilos né se todo mundo perder esse peso da mesma forma e aí não ia ser legal pra essa segunda pessoa é bem observado coitada e então é e a segunda parte eu acho que é o que o Batata podia comentar especialmente é se comendo menos carbo necessariamente melhora como que funciona isso é o que eu ia dizer também é só é que pra não acreditar em tudo que a gente lê por aí às vezes a pessoa que falou que perdeu 10 quilos em um mês simplesmente mentiu e não perdeu isso é então isso talvez seja o mais provável é mas vamos lá é agora o que que você falou pra eu falar mesmo Guilherme desculpa se menos carbo é sempre melhor é essa que é a solução pra tudo como que é é verdade é verdade eu vejo tanto pela minha experiência quanto por por ler estudar enfim que a partir de um certo ponto de carbo que você já acertou o seu metabolismo que você já tá com tudo direitinho isso varia às vezes é 20 gramas às vezes é 40 às vezes é 50 pra algumas pessoas acho que fica mais ou menos nessa faixa de carboidratos líquidos por dia a partir desse momento o que acaba sendo muito mais importante pro seu emagrecimento no geral é mesmo a questão calórica ao invés da questão de carboidratos então provavelmente uma pessoa que come 2 mil calorias por dia e com 50 gramas de carboidratos vai conseguir perder peso com mais facilidade do que uma pessoa que come 20 gramas de carboidratos só que tá comendo 2 mil e 500 calorias por exemplo então eu acho que a partir do momento que você já tá com uma quantidade de carboidratos baixa e tá com o seu metabolismo todo certinho não adianta só ficar diminuindo o carboidrato sem prestar atenção também nas calorias que às vezes você não tá conseguindo perder peso porque você tá comendo muito mais caloria do que você gasta aí realmente mesmo que na low carb as calorias não sejam tão determinantes assim pra gente ficar vidrado nelas elas continuam existindo e o déficit calórico continua sendo necessário então eu vejo dessa maneira perfeito eu acho que é por aí mesmo uma coisa que eu queria acrescentar é que se a pessoa muitas vezes controla só o carboidrato e não controla as fontes desse carboidrato vai ser ainda mais difícil ela ter esse resultado então se ela comer 20 30 gramas de carboidrato mas for de produtos industrializados com gordura vegetal adicionada gordura hidrogenada é muito pior do que se ela comesse por exemplo 40 gramas de carboidrato mas fosse só de vegetais e legumes provavelmente e até porque isso inconscientemente vai trazer mais saciedade ela vai tender a comer menos de outras coisas enfim tem que ver também a fonte de onde vem as coisas como tá o contexto alimentar dela tem que dormir direito tem que mover o corpo minimamente então são outros fatores além de só os carboidratos que entram que entram nessa conta né tem muitas outras coisas estão envolvidas em você ter um organismo saudável que vai te permitir emagrecer com mais facilidade exato então resumindo essa questão a gente tem que lembrar que a gente não é a outra pessoa né cada pessoa o corpo vai se comportar de um jeito tem gente que tem mais peso a perder gente que tem menos gente que tem uma vida mais ativa gente que é mais sedentária gente que é homem e faz musculação contra uma mulher que não faz e vice-versa então tem várias variações idade que podem entrar nessa conta então é muito difícil querer generalizar tem gente que não perde muito peso nas primeiras semanas mas aí depois perde mais peso que a pessoa que perdeu mais peso no começo tem gente que acha que tá fazendo low carb mas como a gente falou tá ingerindo um monte de farinha de aveia com açúcar demerara então tem várias coisas pra gente entrar não é assim escrito na pedra uma semana de low carb é 5 quilos eliminados pra todo mundo então tem muita variação pra entrar aí no meio e a gente já chegou aqui em uma hora de live queria dar os parabéns pra todo mundo que tá aqui com a gente vocês são verdadeiros guerreiros estão aqui uma hora concentrados e vamos deixar o like aí pra chegar a mais gente essa aula e vamos continuar aqui respondendo pergunta também eu já notei que mais de uma pessoa perguntou a respeito de platô de perda de peso como por exemplo o próprio Alexandre e basicamente essa pergunta de platô de perda de peso tem um sentido de contexto eu tava fazendo alimentação low carb tava perdendo peso mas em determinado momento parei de perder peso então por que que isso acontece e o que fazer quando isso acontece alguém de vocês quer começar a falar desse tema ou eu começo o que que vocês acham eu quero só eu acho que eu quero só repetir o que eu mencionei que é ver o contexto geral da pessoa primeiro essa questão da alimentação do sono do movimento coisas básicas a gente já tá num período muito estressado eita acho que o Guilherme caiu manda ver então eu acho que o que o Guilherme tava querendo dizer eu acho que ele voltou não, não sei eu acho que ele tava completando a ideia dele pode falar ah tá eu acho que ele tava querendo dizer sobre o estresse da pessoa sobre o sono também às vezes a pessoa tá num período que ela tá sem poder dormir tá dormindo quatro horas por noite e tá muito estressada com o trabalho ou com algum familiar doente com algum problema né a vida tem outros problemas e nem tudo a respeito do nosso corpo tem a ver só com o que a gente coloca pra dentro e só com a maneira que a gente se move tem outros fatores fatores psicológicos a pessoa não tá tomando só o que deveria até enfim tem que ver como estão essas coisas e às vezes tem que ver até a questão hormonal tireoide e enfim tem vários desses aspectos às vezes a pessoa mesmo na low carb tá aí há duas semanas que coincidiu algumas comemorações enfim ou houveram mais exceções do que o normal ou mesmo na dieta low carb acabou comendo mais queijo tomando vinho com mais frequência e tudo isso acaba pesando né pesando na hora de se pesar acaba contando na hora do peso sair na balança então tem que ver todo esse contexto eu acho que esse é o principal em segundo ponto é ter calma que não é porque você não perdeu o peso em uma semana que isso vai continuar pra sempre ter calma vamos deixar às vezes você não perdeu o peso na semana mas você vai voltar a perder semana que vem então é mais aceitar o processo gostar do processo e respeitar o processo não querer ficar mudando ele o tempo todo com qualquer coisa que você julgue que tá dando errado se já quer mudar já quer outra coisa já quer outra fórmula já quer outra dieta já quer outro alimento pra comer ou alimento pra deixar de comer as pessoas como vocês usam as pessoas gostam de tudo muito escrito em pedra né então não estou perdendo peso o que eu tenho que deixar de comer então vai ser esse alimento que você tem que deixar de comer não, não funciona assim tem que analisar o contexto geral e se mesmo depois vamos colocar no longo prazo três meses de low carb a pessoa tem peso ainda pra perder não tá perdendo não sai da dieta faz tudo direitinho bom talvez você só esteja comendo demais mesmo por alguns outros fatores talvez você esteja apostando demais nas gorduras tá colocando óleo de coco no café manteiga tem que ver isso se você não tá comendo demais porque você gasta às vezes você só tá sedentário demais mesmo coloca uma caminhada meia hora 40 minutos por dia vai te ajudar a fazer essas calorias aí se mexerem no seu corpo você gastar energia você suar enfim todas essas estratégias podem ajudar voltando pro óleo de coco no café para de colocar gordura no café café é café e é só isso isso pode atrapalhar muito se você quer perder peso não é interessante o que mais que a pessoa pode fazer às vezes uma musculação ajuda muito você coloca o seu corpo pra formar uma massa muscular mexer nos seus músculos que o corpo tá aí pra se mexer não tá pra ficar parado então às vezes uma musculação ajuda muito são várias estratégias pra ajudar a sair do platô e acho que a primeira delas é paciência mas o resto é tudo isso que eu falei paciência é muito importante mesmo porque a pessoa a pessoa não não ganhou todo o peso que ela tem pra perder em uma semana né então tem que ter paciência vai levar um tempo mesmo pra perder perder peso é provavelmente mais difícil do que ganhar peso então vamos com calma não é se você tá uma, duas, três semanas sem perder peso nenhum ou às vezes até ganhando um pouquinho que você tem um problema às vezes não às vezes seu corpo se acostumando isso é normal e comentando a questão do café com gordura é a mesma coisa das receitinhas você não pode exagerar se você tá pondo uma colher de sopa de creme de leite óleo de coco leite de coco no seu café é ok se você tá pondo um monte aí talvez não seja ok se você tava emagrecendo e parou talvez seja esse o primeiro ponto acionável retirar essa gordura extra então perceba que varia muito caso a caso não dá pra gente falar você é isso você é isso assim tão facilmente tem que analisar a alimentação como um todo você pode ter o erro de estar comendo muita gordura pode ter o erro de não estar comendo gordura nenhuma pode ter o erro de estar comendo mais carboidrato do que você acredita que tá comendo mais caloria do que você acredita então vamos lá vamos com calma vamos analisar a nossa alimentação e uma dica aqui pode ser manter um diário alimentar anotando todas as suas refeições que aí você vai perceber quando você olhar pra trás onde que pode estar o seu erro é é é é é é o indicador diário é super preciosa e só pra comentar é a gente falou várias medidas podem acontecer e eu acho que é isso que o Rone falou começa vendo fazendo seu diário alimentar primeiro você dá um tempo espera um mês dois meses ver se não tá emagrecendo mesmo não tá perdendo medidas não tá tendo diferença nenhuma aí você vai acompanhando com seu diário aí você vê os pontos óbvios né gordura no café é tá comendo três cookies low carb igual o Pedro falou todos os dias aí depois você começa a ver as suas exceções poxa eu tô fazendo duas três exceções na semana com coisas bem fora não é minha exceção um pouco de feijão minha exceção é a feijoada inteira ou rodízio de pizza esse tipo de coisa com festival de cerveja e por aí vai as três exceções são assim e aí essa é uma hierarquia que você vai arrumando porque tem gente igual o Pedro mencionou que ah vai ver as quantidades mas na minha opinião as quantidades são a última coisa se elas tiverem você estiver comendo as quantidades das coisas corretas e dormindo direito e comendo direito mas muitas vezes as pessoas querem otimizar o que ela faz de segunda a quinta que já tá bem direito e não quer mexer na sexta, sábado e domingo que é onde ela tá errando então é interessante também ter uma noção dessa prioridade dessa ordem de prioridades é eu acho que é o podcast que eu tava ouvindo ontem de vocês que saiu essa segunda-feira que a nutricionista que tava sendo entrevistada falou de jacadas em refeição livre aí ela falou a pessoa tá numa dieta low carb sustentável não tá com um déficit calórico tão grande todos os dias tá mais ou menos 300 calorias por dia de déficit tá tudo direitinho aí chega toda semana no sábado ela vai lá enche a cara que é algo que é muitas calorias desregula o metabolismo come tudo que vem na frente e depois fala que não tá emagrecendo então você ficou em déficit de 300 calorias todos os dias fazendo certinho sem contar só seguindo os alimentos certos e no final vai lá e repõe essas calorias e com mais coisa em cima então tem que ver também isso das exceções aí também é o que você falou não adianta querer mexer na dieta no dia a dia se você tá semanalmente se destruindo excelente excelente alguma outra acho que tem uma pergunta aqui que eu achei bacana e tem a ver com o contexto de receitas também e o Fábio queria que a gente falasse de opções pra substituir arroz, macarrão e feijão pra low carb coisas pra acompanhar as carnes e verduras que a gente falou ah ótimo é uma receita que minha avó fez umas vezes ultimamente ela nem tinha intenção de fazer low carb nada mas ela fez eu adorei ficou muito parecido com arroz foi uma receita que vocês fizeram recentemente no canal também que é com couve-flor minha avó ela não tem processador de alimentos então ela pegou uma faca pegou a couve-flor e ficou bem pequenininho mesmo não ficou tão moído não ficou tão miúdo mas ficaram alguns grãozinhos e ela refogou um pouquinho ficaram grãozinhos durinhos de morder e quando eu vou lá eu gosto de comer um feijãozinho então uma conchinha de feijão por cima disso sinceramente é bem melhor do que arroz porque nossa tava muito gostoso mesmo então tá aí a couve-flor é um ótimo substituto pro arroz na questão do macarrão macarrão de vegetais eu acho bem gostoso no caso do macarrão de abobrinha eu prefiro ele até o macarrão tradicional principalmente porque ele pega muito bem os temperos a abobrinha absorve muito bem se você gosta de pimenta sua abobrinha vai ficar com gosto de pimenta se você gosta de alho sua abobrinha vai ficar com gosto de alho ela pega bem os temperos então você tempera direitinho faz um capricho que vai ficar delicioso é gostoso fritar um bacon e depois jogar a abobrinha picada com o macarrão nisso ela vai absorver bastante o gosto do bacon vai ficar delicioso vamos lá eu acho que essas são as duas dicas que mais parecem porque a abobrinha parece bastante o macarrão e a couve-flor parece bastante o arroz mas claro que você pode simplesmente esquecer o arroz o feijão e o macarrão é difícil mas com o tempo você vai se adaptando eu acho que é questão de se adaptar também ou então em último lugar tentar a pupunha ou o conjac são um pouco mais caros mas nossa o macarrão de conjac é delicioso é igualzinho o macarrão tradicional e tem zero carboidrato por porção é realmente divino inclusive eu estava pensando até em hoje fazer um conjac que eu tenho aqui porque é igualzinho o macarrão então se você tem muita vontade de macarrão quer comer uma vez por semana não quer sair da dieta com isso come um conjac vai ser um investimento a mais de dinheiro mas se você realmente gosta de macarrão vai valer a pena são essas três dicas principais aliás as quatro a primeira é simplesmente tentar esquecer isso a segunda é com flor a terceira é o macarrão de abobrinha e a quarta é as massas de conjac tem até lasanha de conjac é delicioso muito boas opções eu acrescentaria as massas à base de pupunha que eu acho particularmente até mais gostosas que as de conjac até lá no instagram já saiu o macarrão de pupunha com molho vermelho com molho branco e é uma receita que eu gosto bastante tem lá na loja tudo low carb e para complementar eu acho que aí uma grande parte é essa de se acostumar que você está tendo uma mudança de estilo de vida então não vai ser tudo igual senão não seria uma mudança você vai ter que se acostumar pode levar um tempinho mas você vai se acostumar como tudo na vida e o outro ponto é também variar dentro dos alimentos permitidos então por exemplo você pode fazer a berinjela na panela ou você pode fazer uma lasanha de berinjela ou você pode fazer uma caponata de berinjela que a gente ensina no canal tanto a lasanha quanto a conserva de berinjela então você vai variando em cima desses temas que você tem abobrinhas pode fazer simplesmente uma abobrinha refogada você pode fazer a abobrinha no forno rechada com carne moída coberta com queijo então são várias formas que você vai tendo de variar e acho que é essa questão de ir se acostumando com a dieta quando você vai fazendo mesmo que você não sabe nada como é a dieta se você for começar comendo só carne alface e ovo tudo bem porque conforme vai passando o tempo só fazendo que você vai se acostumando vai entendendo o que pode o que não pode na dieta e aí vai variando em cima dos temas que você vai conhecendo e aí vai tendo muito mais variedade a variedade vai crescendo meio que exponencialmente no começo da dieta que no começo você vai estar só carne ovo e alface aí você vai adicionar o queijo aí você vai adicionar a berinjela só que a berinjela tem várias formas abobrinha tem várias formas e aí quando você vê tem um monte de opção pela frente e aí que você vai parar de sentir falta das opções antigas que você tinha seu paladar provavelmente vai se acostumar também com essas outras opções e por isso que é importante acreditar no longo prazo acreditar no processo e não querer fazer a dieta por um mês pra caber no vestido pra ir na festa no mês que vem aproveita agora que não vai ter festa no próximo mês e entra com tudo na dieta aproveita essa fase que não está tendo vida social que é a desculpa de muita gente e faz a dieta pra valer faz a dieta começando aos pouquinhos e acreditando no longo prazo focando lá daqui seis meses daqui um ano porque ninguém ganhou 40, 50 quilos em seis meses em um ano dificilmente fez isso e também não vai emagrecer tudo isso tão rapidamente então vamos focar no processo consome aqui o nosso material consome o material do batata e vamos levando isso um passo por vez um dia por vez você está sempre a uma refeição de começar a dieta e sempre a uma refeição de se manter nela então vamos pensar nisso e focar no longo prazo bom então eu vou continuar aqui a próxima pergunta pode continuar pode continuar pode mandar mais eu separei aqui a pergunta da Marisley de Amorim ela perguntou se a gente acha que todas as verduras e legumes e eu vou expandir essa pergunta e carnes que a gente compra tem que ser as orgânicas ou não bom quem dera a gente tivesse condições de comprar isso tanto condições financeiras quanto condições de encontrar porque eu sinceramente apesar de nunca ter procurado carne orgânica eu não sei nem onde encontrar isso vegetal orgânico também não sei onde encontrar grande variedade disso então não não consumo gostaria sei que pode ser uma melhor opção mas infelizmente não é algo viável então eu prefiro fazer o que é viável e estar ao meu alcance que é comprar esses itens da melhor qualidade possível com o que eu tenho disponível tanto de dinheiro para gastar com alimentação quanto de encontrar isso nos lugares vocês têm alguma coisa a complementar aí? é complementar dizendo que o ótimo não pode ser inimigo do bom né então quer dizer se você estava até ontem comendo pão que é a base de farinha açúcar só de você tirar isso e migrar para uma alimentação low carb já está ótimo você não precisa se preocupar muito se a sua abobrinha é hidropônica se ela tem algum agrotóxico ou não porque você estava comendo um monte de lixo antes e você está cortando esse lixo entre aspas não estamos falando a comida é lixo e agora está comendo uma alimentação muito mais limpa e esse é o primeiro passo depois que tiver tudo acertadinho que você já estiver no caminho certo perdendo peso se você tiver condições de comprar orgânico encontrar o orgânico ovos legumes enfim se tiver produtores locais na sua cidade se você tiver uma horta que você pode cultivar isso melhor ainda mas esse é o detalhe do detalhe a gente não pode deixar isso impedir ou ser não digo que é o seu caso mas para algumas pessoas pode ser o caso de falar eu não tenho dinheiro para comprar isso que é muito caro então não vou fazer nada então não não pode ser uma desculpa ele pode ser superior no longo prazo mas ele não é o essencial para a gente começar agora se no futuro você tiver dinheiro e achar isso e quiser fazer esse upgrade na sua dieta ok nada de ruim vai vir disso pelo contrário mas não é essencial lembre sempre que o ótimo não pode ser inimigo do bom exatamente excelente excelente nesse quesito eu acho que ninguém tem dúvida que pode consumir agrotóxico não é bom eu acho que ninguém tem dúvida disso mas os malefícios ao certo eu acho que também não são muito conhecidos quais são e quando que vem se vem para todo mundo e realmente o que dá o que traz sobrepeso diabetes hipertensão não é o agrotóxico da berinjela é o açúcar e a farinha e todos esses carboidratos refinados do mal por mais que não seja bom consumir agrotóxico na berinjela não é isso que está engordando ninguém boa Pedro vamos mandar mais três perguntinhas depois a gente vai encerrar já estamos aproximando a 1h20 de live vai dar 1h30 queria dar os parabéns para todo mundo que chegou até aqui porque já mostra um interesse um comprometimento com a própria saúde que é maior do que de 95% das pessoas que prefere ficar deitado no fã e reclamar em vez de parar aqui por uma hora e meia para estudar investir num livro num curso num programa enfim fazer alguma coisa para melhorar então vocês que estão aqui já tem um diferencial dessa maioria das pessoas então vamos ver aqui mais três perguntas da galera para responder o pessoal fica falando que não tem o que fazer o WhatsApp não faz nada vai entra aqui na live não tem a pergunta respondida em dois minutos e já sai quem está aqui não é assim isso que é bom não é aqui até agora uma pergunta legal que a gente recebeu aqui foi que a prescrição clássica da Quito terapêutica cetogênica terapêutica conforme foi desenvolvida para tratar alguns distúrbios de saúde é 10% carboidratos 20% proteínas e 70% gorduras se é isso que tem que ser feito para perda de peso também bom respondendo o curto e grosso não né inclusive vocês tem um vídeo bem bacana falando sobre esse tema mas basicamente uma dieta focada em emagrecimento quanto mais percentual de proteína você conseguir ter nela melhor apesar da gente saber que não tem como comer 100% de proteína a não ser que você viva de clara de ovo acho que nem clara de ovo eu vou ter um pouquinho de carboidrato não tem como ter uma dieta com 100% de proteína então aí as gorduras vão entrar para deixar sua dieta sustentável e também para você no longo prazo não ter nenhum problema de falta de vitaminas por exemplo que as vitaminas lipossolúveis e os carboidratos também podem entrar em alguns vegetais às vezes tem pessoas que gostam de consumir fibras até pela questão intestinal tem gente que gosta de consumir até um pouquinho a mais de carboidrato uma dieta low carb com mais carboidrato por conta do funcionamento intestinal também que se sente melhor já a pessoa sente enfim eu acho que tem a dieta com baixo carboidrato ou mesmo cetogênica para o emagrecimento não precisa ter tudo isso de gordura 70% é realmente bastante e se você não tem por exemplo epilepsia não precisa estar em cetose 100% do tempo com altos níveis de cortes cetônicos não precisa se preocupar com isso se o seu objetivo é ser saudável ter energia emagrecer manter uma boa massa muscular inclusive eu já li um livro de dieta cetogênica voltada para fisiculturistas putz me esqueci o nome do autor agora mas enfim eu vou lembrar e lá ele fala bastante sobre estar em cetose comer bem pouco carboidrato e comer bastante proteína mesmo assim estar em cetose porque enfim ele explica os mecanismos de você estar usando toda a glicose que a proteína pode vir a virar por meio da gliconeogênese enfim então mesmo em uma dieta cetogênica você pode consumir mais proteína e também menos carboidrato porque às vezes 10% de carboidrato é muito para a pessoa quer consumir menos e também nada de errado com isso exato as fórmulas fechadas não funcionam perfeitamente eu não vejo nenhum motivo para alguém tentar seguir essa proporção e às vezes se esforçar muito para comer gordura mais e se esforçar para comer proteína de menos isso não vai trazer nenhuma vantagem para ela então a gente falou hoje no stories do instagram até que você tem que medir o que você quer de objetivo não adianta medir os corpos cetônicos para ficar em cetose por exemplo se o seu objetivo não é melhorar o seu nível de corpos cetônicos é emagrecer então você mede as coisas relacionadas ao emagrecimento e é mais ou menos por aí que a gente explica no guia dieta cetogênica o que você tem que medir o que você tem que fazer para montar sua dieta sem ficar maluco contando tudo no aplicativo exatamente eu queria falar aqui que como a gente falou a gente vai responder mais duas perguntas pessoal se a gente não conseguir responder a sua pergunta não fiquem tristes a gente tentou a gente gosta de dar atenção completa a cada pergunta que a gente entra para não ficar muito jogado mas quem a gente não responder a pergunta depois manda a pergunta para a gente lá no instagram arroba senhor tanquinho tudo por extenso porque tem instagram fake que é outro nome variações em cima disso então é senhor tanquinho tudo por extenso ou manda por e-mail ou então se matricula lá no nosso guia dieta cetogênica que tem um grupo fechado e aí você vai poder ter nossa atenção exclusiva dentro do guia dieta cetogênica é eu acho que os alunos do guia recebem mais atenção com mais rapidez também né eu acho que se a pessoa está cheia de dúvida quer saber mais eu acho que o lugar certo mesmo é se matricular no curso tanto porque vai ter todo o conteúdo ali à disposição quanto porque vai ter mais atenção né acho que esse seria o ideal para quem está com muitas dúvidas exatamente e vamos continuar acho que da Lari a gente abordou né ela falou dos macros a gente acabou de falar que não precisa bater certinho não precisa nem se preocupar com o macro basta focar nos alimentos que a gente falou né carnes de todos os tipos os cortes mais baratos que você encontrar e as verduras mais baratas que você encontrar e os ovos então vamos ver alguém tem outra pergunta aí separada procurando alguma aqui tem uma aqui da nossa amiga da cozinha de pedra que ela pergunta se a gente suplementa na dieta cetogênica vou responder por mim primeiro por um tempo eu usei vitamina D e magnésio hoje em dia eu não tenho consumido mais vitamina D eu tenho feito mais questão de me expor ao sol e magnésio eu consumo ocasionalmente ocasionalmente mesmo assim não tem um regime regular acho que nem nenhum demérito não tem um regime regular na verdade eu acho que faz mais sentido que a nutrição na natureza nosso aporte de nutrientes é não linear alô voltou? caiu? voltou estamos te ouvindo não sei se caiu ou não mas estava dizendo que eu não suplemento magnésio normalmente mas em dias como hoje agora são 11h30 da noite estou aqui na frente do computador trabalhando desde as 9h da manhã umas pausas para me expor ao sol e tal mas e para fazer esse efeito tomar banho mas em geral um dia todo exposto na frente do computador acordado até tarde vou tomar magnésio hoje provavelmente antes de dormir porque acho que me ajuda mas não é uma coisa que eu faço diariamente nem com hábito é na verdade uma tentativa de contrabalançar alguns hábitos ruins algumas influências ruins no nosso ambiente moderno mas não faço questão de consumir regularmente nem com nenhum protocolo porque eu acho que na natureza a nossa nutrição os aportes de nutrientes são não lineares então não tem por que ficar muito preocupado mas é uma coisa super individual outros suplementos ômega 3 eu não consumo prefiro comer no peixe proteína eu não consumo prefiro comer nas carnes ovos, frangos, peixes enfim para mim funciona bem assim como que é para vocês eu vou falar aqui atualmente eu suplemento regularmente regularmente porque não chega a ser todo dia sinceramente é quando eu lembro eu lembro a maior parte dos dias mas então com uma certa regularidade de vitamina D e magnésio porque eu vejo que eu pratico muita atividade física eu treino pelo menos cinco vezes por semana eu estou mantendo a rotina de treino mesmo durante a quarentena comprei elástico comprei um monte de coisa fazendo com caixa enfim estou me virando para treinar musculação mesmo agora então musculação cinco a seis vezes por semana caminhada eu ando pelo menos dez mil passos por dia eu tenho até isso aqui para marcar então dá para os dez mil passos está entre sete e oito quilómetros por dia então eu vejo que pelos meus gastos eu acho que é interessante suplementar a vitamina D e o magnésio o magnésio por ser um nutriente difícil de encontrar com boa disponibilidade nos alimentos e a vitamina D porque eu não tenho uma exposição regular ao sol e não pretendo ficar me esforçando para isso realmente um atalho vamos supor vamos dizer assim um atalho é suplementar a vitamina D então esses são os dois que eu tomo regularmente eu atualmente estou tomando o ômega 3 porque é mais difícil eu consumir peixes gordos mas também é algo que eu não pretendo tomar sempre assim agora estou tomando daqui dois meses não vou tomar e depois vamos tomar é algo esporádico e e é isso proteína não no suplemento apesar de eu ter suplemento de clara de ovo aqui em casa dificilmente eu tomo às vezes eu jogo só miogurte porque eu acho que fica mais gostoso mas também se não tivesse não me faria falta e eu acho que é isso né ah e creatina também eu tomo pela questão da musculação eu é mais um desencargo de consciência digamos assim do que acreditar ferozmente que isso vai me trazer grandes resultados é mais porque eu acho que no longo prazo pode trazer algum benefício no passar dos anos mas também não espero nenhum resultado milagroso com ela e se acabar e eu não conseguir comprar por conta da quarentena não vai ser algo que vai me deixar louco é algo que eu tomo mas também não acho que vai fazer tanta diferença assim perfeito pra mim é mais ou menos parecido com o do Pedro também tomo ômega 3 vitamina D magnésio e creatina mas também nada assim com muita neura são só suplementos que eu acho interessante porque são nutrientes que eu tenho menos na minha alimentação então eu gosto deles eventualmente se eu tô com sono desregulado eu tomo melatonina mas assim é bem esporádico então não dá nem pra citar aqui como algo que eu tomo sempre é eu já acho que uma coisa acho que uma coisa legal que tem no padrão das três respostas eu tomo um pouco menos suplemento que eles mas eu acho que nós três não somos muito viciados em nenhum deles os suplementos mais comuns que se vende por aí glutamina whey protein malto multivitamínico tudo isso é bobagem nenhum de nós toma essas bobagens e a gente toma coisas específicas a vitamina D que eu tomava eu não tomo mais porque eu mudei minha rotina e o ômega 3 também não toma porque eu faço questão de comer peixe quase todo dia na verdade aí os meninos também escolheram suplementos que eles tem falta na alimentação mas também não estão muito preocupados com isso a verdade é que a suplementação vai fornecer um extra um, dois, três por cento na sua dieta mas nunca vai corrigir as bases de uma dieta toda errada então é mais poderoso o que você pode fazer pela sua saúde é mudar o que você coloca no seu corpo na forma da alimentação o suplemento vai corrigir uma deficiência aqui ou ali ou adaptar a alguma situação específica igual o Rony falou da melatonina para casos específicos em que o sono dele desregula é outro suplemento também é o zinco que eu ano passado eu estava numa fase comendo menos carne vermelha que é uma boa fonte de zinco pela questão de estar fazendo uma dieta com menos ingestão de gorduras querendo as carnes mais magras vermelhas são mais caras então eu estava optando mais pelo frango então nesse caso também eu achei interessante é importante suplementar o zinco que também é um mineral importante mas atualmente eu já não vejo necessidade nisso porque eu estou voltei a consumir mais carne vermelha mais carne de segunda então aí no caso acredito estar suprindo mais do que a necessidade até da ingestão de zinco que eu preciso Perfeito gente acho que essa questão dos suplementos ficou muito boa queria agradecer todo mundo que está aqui na live eu já vi que tem gente saindo porque também está tarde para algumas pessoas e a gente já está com uma hora e meia de live então muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente que mandou sua pergunta mais uma vez desculpa se a gente não conseguiu responder todo mundo quando eu falei para mandar por Instagram a pergunta é por direct mas como o Gui e o Pedro falaram é melhor ainda se você entrar na nossa comunidade do Guia Dieta Cetogênica porque lá dentro a gente dá atenção para todo mundo diariamente estamos o dia todo lá no grupo respondendo o pessoal e é o primeiro link aqui o segundo link da descrição que o primeiro é do canal do Batata Sando não deixe de seguir o Batata ele solta vídeos de receita muito bons também e temos alguma última pergunta separada ou abordamos tudo o pior é que eu pedi lá no meu Instagram mas aí eu descobri que meu Instagram não salva os stories e eu perdi todas as perguntas o pessoal tinha mandado pergunta então quem mandou a pergunta lá desculpa manda de novo que eu respondo em direct isso falha minha mesmo não vai mais acontecer bom a última pergunta é a do Fábio acho que tem tudo a ver com o que eu ia falar de todo jeito que é se a live vai ficar disponível então Fábio a live vai ficar disponível por alguns dias aqui no YouTube mas acho que em menos de uma semana a gente vai tirar do ar porque senão o YouTube penaliza nosso canal com um vídeo muito complicado que as pessoas veem em pouco ele fala as pessoas não gostam desse canal uma pessoa que chega aqui de paraquedas vê 5 minutos da live de uma live de uma hora e meia o YouTube fala ninguém gostou desse vídeo vou penalizar o canal deles e não distribuir os outros vídeos então a gente deixa só um pouquinho de tempo aqui e depois tira do ar mas vai ficar disponível para sempre para os alunos do programa Guia Dieta Cetogênica lá tem essa live de hoje com o Pedro que veio falar sobre receitas a gente falou sobre muito mais coisa também mas tem várias outras com especialistas e tem nossas aulas também especiais tem o curso em vídeo que faz parte do programa Guia Dieta Cetogênica tem vários materiais de apoio tem um grupo de apoio tem o nosso suporte direto com a gente para tirar as dúvidas então eu convido você e quem mais se interessar por esse estilo de vida quem quiser fazer a cetogênica do jeito certo para entrar no Guia Dieta Cetogênica tem link aqui na descrição como o Rony mencionou está logo embaixo do link do canal do Batata Açando e estou deixando aqui no chat também um link que vai direto para o meio de pagamento lá onde você vê as informações do programa e pode garantir a sua vaga é eu queria falar que quem se inscrever no Guia Dieta Cetogênica vai lá nas lives e assiste com a Paula Mello sobre suplementos já que esse era o assunto ela fala muito bem eu cheguei a assistir ao vivo essa live foi muito boa então se você tem dúvida de suplemento ou quer ouvir mais a Paula dá muito conteúdo mesmo eu acho que o primeiro passo aí se você tem essa dúvida vai lá no guia e assiste essa live perfeito gente então muito obrigado vou começar agradecendo o pessoal aqui está no chat a Maria a Maria perguntou onde está o link é na descrição Maria o Pedro Paulo a Ana Paulo o Francisco a Karen a Lari a Cozinha de Pedra o Fábio o Paolo nosso amigo do Instagram e tantas mais pessoas a Cristiane que não dá para citar todo mundo aqui mas muito obrigado a todo mundo que esteve aqui se você não pegou o começo da live assista porque está bem bacana assista tudo a gente tira muita dúvida aqui claro que não dá para tirar todas as dúvidas mas tiramos muita dúvida então muito obrigado por sua presença e também queria aproveitar para agradecer o Pedro do Batata Sando que disponibilizou seu tempo aí já temos uma hora e 36 de live então muito obrigado Pedro por ter dado essa entrevista maravilhosa para a gente acho que quem assistiu com certeza tirou muita informação preciosa dela então muito obrigado mesmo Opa eu que agradeço o convite o meu relógio aqui apitou há um tempão já que eu tenho que levantar me exercitar que eu estou muito tempo sentado é que realmente essa live foi muito bacana eu esperava que ela fosse durar bem menos tanto pelo assunto quanto pela interação com a galera acabou durando bastante então valeu pelo pessoal que está aqui assistindo tanto o pessoal que eu convidei lá no e-mail no Instagram no Telegram também que eu tenho minha lista lá no Telegram valeu por quem está aqui quanto o pessoal que veio do convite de vocês aqui do YouTube enfim é muito legal muito legal a presença de todo mundo aqui a gente só faz essa live porque tem gente interessada tem gente focada querendo aprender porque se não tivesse ninguém não teria por que a gente fazer né então essa live é feita para todo mundo que está aí aproveitando a quarentena para aumentar os conhecimentos saber como levar um estilo de vida mais saudável mais gostoso mais saboroso que foi esse o tema receitas né mais saboroso e consequentemente sustentável porque as receitas nada mais são mesmo do que uma ferramenta para tornar a sua dieta cetogênica um estilo de vida saudável e sustentável no longo prazo para a vida toda é isso aí pessoal obrigado a todo mundo que participou obrigado Pedro pela presença novamente e algum recado final Rô? não acho que é isso acompanhe o nosso trabalho no Instagram que é Sr. Tanquinho no Telegram a gente também está como Sr. Tanquinho nosso canal principal é o blog que é o Sr. Tanquinho .com e o nosso material principal é o Guia de Dieta Cetogênica se você tem interesse em mais vídeos vídeos pequenos aulas com conteúdos focados e específicos o Guia de Dieta Cetogênica para você a gente deixou tudo lá estruturado com um monte de receitas um monte de aulas sobre todos os conteúdos e dúvidas que a gente recebe aulas exclusivas que ficam lá começa com o Pedro com o Balu com a Paula Mello com a Carla Basílio então se inscreva lá se você tem interesse se você tem condições se não acompanha a gente nas mídias sociais porque a gente está sempre compartilhando conhecimento por lá então vale a pena seguir a gente para você pegando nossas dicas também então era isso por hoje então está certo pessoal muito obrigado e valeu aí forte abraço do Sr. Tanquinho forte abraço esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia de Dieta Cetogênica o Guia de Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em pdf um grupo secreto no facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde do Sr. Tanquinho